Tendo alguma permissão, a gente fica dizendo que o senhor é preciso ver, o senhor é preciso ver, o senhor é preciso ver, algum jornalista tem alguma pergunta? Seu nome gravado, pode ficar mais fácil de gravar aqui adianta. Nós estamos adiantados, Alexandre. Começou hoje Começou hoje O trajeto de hospital presenciado Já começou a fazer as consultas de oftalmologia Aqui no sul são 28 mil consultas 6 mil para a oftalmologia Mas tem outras especialidades Que daqui a pouco a gente passa escrito aqui Tá certo? Mas as consultas de oftalmologistas Já começou hoje Pelo hospital exogêneo Então o programa já começou hoje Estamos anunciando hoje E o programa já começou hoje Efetivamente já prestando esse trabalho O trabalho de atendimento nos hospitais Emergência, urgência, emergência Trabalho normal Isso não Isso são os serviços eletivos Tá certo? Agora alguém tem um problema grave Procura um hospital O hospital atende Atende emergencialmente Tá certo? Então não muda o fluxo do trabalho normal Do dia a dia De cada instituição de saúde nossa Seja próprio Seja filantrópico Seja filantrópico Atendimento filantrópico Então aqui são serviços eletivos Que estamos buscando dar velocidade Para que a gente dê dignidade e atenção A quem depende da saúde pública do estado No estado serão 87 mil consultas É o pacífico que a gente tem Até 31 de dezembro de 2019 Então 87 mil consultas Que a gente está precisando ofertar Pessoas que estão na fila esperando Cada consulta dessa pode gerar exames Então o próximo passo É nós credenciarmos instituições privadas E filantrópicas Para que possa prestar o serviço de exames Numa tabela que nós vamos publicar Nos próximos dias desses exames E a gente vai contar naturalmente De novo com a parceria Das instituições filantrópico do estado todo Que com certeza prestará Um bom serviço Para a sociedade capixada Como tem efeito